Eu sou Bianca de La Fancy e hoje eu quero conversar um pouco com você, machão. Macho alfa, o machão mesmo. Aquele que não pode ver um homem mais feminino ou afeminado que tem raiva, ódio, se revolta. Aquele que não consegue ver uma criança do sexo masculino brincando de boneca, brincando de coisas femininas. Porque aquilo te revolta demais, aquilo é um absurdo. Aquele que quando vê um menino rebolando por aí, precisa bater nele pra ver se arranca isso dele, porque isso é um outro absurdo. Meu Deus do céu! Por que afinal de contas ele nasceu com o privilégio de ser homem, que tá lá em cima na escala evolutiva e tá escolhendo ser esse lixo que é a mulher? Porque é isso que você pensa. Você vê a mulher como uma servente sua, uma coisa muito inferior à sua tão maravilhosa masculinidade. A mulher na sua cabeça só serve pra te servir. E a resolução disso tudo é muito simples. Você não gosta de viado nem de coisas afeminadas, porque você não gosta de mulher. Pode ter tesão pro mulher. Vontade de enfiar umas coisas nos lugares, mas isso é tesão. E isso é muito diferente de gostar. Você definitivamente não gosta de mulher. Então, o feminino te incomoda. O feminino, pra você, é menos. A verdade é que você gosta de homem. Você adora homem. Você, macho alfa, adora homem. Admira a masculinidade. E olhe lá. Então, qualquer coisa que fuja disso, pra você, é menos. Te incomoda. Porque você, enquanto macho alfa, acha que você é maior. Quem será o sexo frágil, hein? Você, que se fere com tudo que foge da sua norma masculina, ou a mulher? Portanto, perceba-se. Porque tá todo mundo percebendo. E tá feio pra você. Tá feio há muito tempo. Tá bom pra você?